Estamos iniciando mais esta edição, a edição do programa Zona de Desenvolvimento. Como você sabe, sempre trazendo um tema do seu interesse. E nesta edição nós estamos atendendo a solicitação de pessoas que me procuram, que procuram a produção do nosso programa para sugerir temas. E um desses temas de respeito exatamente às micro e pequenas empresas. E pela importância que tem esse tema e pela importância que tem as micro e pequenas empresas para a nossa economia, é que ele se tornou então a nossa pauta principal nesta edição. E nada melhor do que nós conversarmos com pessoas que estão vivendo a realidade das micro e pequenas empresas. E por isso, nós vamos conversar aqui com o Eduardo Couto, que trabalha com revestimentos, paredes e isolamentos, com isolamento térmico, para exatamente nos falar a respeito dos desafios que as micro e pequenas empresas enfrentam por estarem localizadas aqui na região amazônica, especificamente aqui em Manaus. Bom, eu acho que especificamente os desafios aqui da Amazônia, eles são gigantescos com o próprio tamanho da região. Nós estamos em Manaus, é uma capital-estado. Praticamente a gente, quando pensa em mercado no Amazonas, tem que pensar 80% em Manaus e o restante do interior, se for principalmente produto industrializado. Nós temos problemas diversos, mas dentre eles eu destaco o problema de logística, é um problema grave, é um entrave para o desenvolvimento de qualquer empresa grande, pequena, micro. Nós temos poucas opções de logística e de transporte, e isso encarece de sobremaneira todo o custo de produção, toda a escala produtiva. É, veja bem, nós estamos começando a discutir, e aqui quem atua no mercado, o Eduardo, está levantando um problema que nós temos que enfrentar, e parece que o Brasil começou a despertar para a solução dos seus problemas de infraestrutura logística, ou seja, mobilidade, tanto de pessoas quanto de produtos. Então veja aqui, Eduardo, a natureza, a nossa posição geográfica, eu entendo que é uma posição geográfica até muito boa, muito importante, porque nós estamos perto dos mercados consumidores, nós temos na direção nossa aqui, Estados Unidos, nós temos a saída pelo canal do Panamá para a Ásia, nós temos Europa, e isso comparado com o sul do Brasil, nós estamos bem mais perto dos mercados consumidores. Agora, tu tens razão quando afirma que a nossa infraestrutura logística é deficiente. Nossas estradas, os nossos portos, muitas vezes até o aeroporto, apresentam problemas sérios que nós temos que resolver, não é? Porque ele compromete muito a questão dos custos operacionais, o que torna o teu produto no final da cadeia produtiva menos competitivo. Então eu pergunto o seguinte, o que a gente pode fazer? Que sugestão nós temos, você tem, para que nós possamos melhorar a nossa infraestrutura logística? Bom, dentro da cidade você já tem uma mobilidade dificultada, ou seja, qualquer transporte dentro da cidade leva duas, três horas para se levar e descarregar. Então, toda vez que você tem um aumento de horas de trabalho, você tem um aumento de custo. E se tratando de porto, nós temos, isso não é privilégio de Manaus, não é privilégio do Amazonas. O Brasil hoje sofre de infraestrutura, de déficit de infraestrutura. Então você tem portos ineficientes, os portos trabalham no Brasil até as 5 horas da tarde, no outro dia recomeça o trabalho, então você tem, por exemplo, uma viagem de componentes que podem demorar 30 dias vindo da China e mais 20 dias para liberação em porto. Então você tem 50, 60 dias, às vezes, para colocar o seu produto dentro da sua empresa. Esse é um grande dificultador do negócio. Aeroporto, provavelmente nosso aeroporto deve melhorar, mas ainda não será um aeroporto de grande eficiência. A própria mobilidade dentro da cidade precisa melhorar. O nosso trânsito é caótico, o nosso problema de estacionamento é caótico. Tudo isso é um conjunto de medidas que têm que ser tomadas via governo do Estado, governo federal. Isso não é uma medida mágica que de um dia para o outro vai se fazer. Agora, que isso é um grande entrave para o desenvolvimento, isso sem dúvida nenhuma. Se você tem, por exemplo, um pequeno negócio numa cidade do interior de São Paulo e precisa de uma mercadoria urgente, você tem, lógico, muito mais possibilidades de atendimento ao teu cliente mais rápido do que se você está em Manaus. Vamos fazer um complemento, então, no que o Eduardo está dizendo. Veja bem, a criação dessa infraestrutura logística tem que ser compartilhada. Governo, empresários, universidades e outros segmentos organizados da sociedade. Então, nós precisamos, inclusive universidades, nós precisamos ter e dotar Manaus, ou por que não dizer o Estado do Amazonas, de um pensamento proativo. Aquele que se antecede a uma crise. Então, hoje nós temos que ter planos que olhem a nossa cidade, o nosso Estado, daqui a 10, 15, 20 anos, para nós não sermos reativos como somos até hoje. Então, os cenários ou os sinais que o mercado nos manda são sinais de que, se não agirmos dessa forma, nós vamos gradativamente piorando a nossa situação e capacidade de mobilidade urbana. Porque, veja bem, aí eu peço a tua atenção, você que me acompanha agora, no sentido de que, eu posso citar vários, mas pelo menos três fatores aqui mostram que a situação tende a piorar, salvaguardadas as condições atuais. Primeiro, o modelo ou o conceito, vamos falar assim até mais profundo, O conceito do veículo que permite a mobilidade urbana não vai mudar em pelo menos mais 25 anos, ou seja, o veículo que nós utilizamos, ele vai precisar se arrastar, ou seja, ele precisa de estradas, ele precisa de rodovias para se locomover. Isso vai ser assim em pelo menos mais 25 anos, ou seja, o espaço urbano que nós poderíamos utilizar para transporte de pessoas, que é o espaço urbano aéreo, esse ainda vai demorar pelo menos 25 ou 30 anos para se tornar uma realidade. Esse é o primeiro fator. O segundo fator, Eduardo, é que ano após ano nós observamos um aumento de produção e produtividade da indústria automobilística. A cada ano se produz mais com menos. Logo, uma quantidade maior de carros são colocadas no mercado, são mais de 3 milhões e 400 mil carros nos últimos 12 meses. Esse é o segundo fator. E o terceiro fator é o fato, e isso é fato, de que os governos nos seus três níveis se têm demonstrado incapazes de construir vias necessárias para absorver toda essa quantidade de carros. Então, uma cidade como Manaus, a cada mês, recebe, em média, 4.500 novos carros no sistema. Então, fica muito fácil de qualquer especialista, essa é a nossa área de atuação, logística e transporte, de nós calcularmos quando que o sistema vai de vez estrangular. É muito simples, Eduardo. Basta a gente somar a quantidade de estradas e vias que nós temos, achar o tamanho médio do carro, dividir o tamanho das vias pelo tamanho do carro, e vou achar quantos veículos as nossas vias suportam. E aí eu vejo quantos veículos eu tenho hoje, quantos estão entrando no sistema, e daí eu chego a uma data aproximada de quando o nosso sistema vai estrangular. Essa é uma reflexão que eu quero deixar para os nossos decisores, no sentido de que a gente possa pensar em como resolver proativamente essas questões. Então, eu estou fazendo esse insight em função do que você fala, enquanto empresário, que no dia a dia vê os seus custos sendo aumentados, por conta de quê? De uma incapacidade ou improdutiva capacidade de mobilidade urbana. Ok? Então, esse é um fator. O outro fator que eu quero fechar com você, e aí vai explicar para o próximo bloco, diz respeito à questão das disfunções burocráticas. Vamos falar disso então no próximo bloco? Ok. O outro fator que eu quero fechar com você,